E aí galera, eu vou ensinar aqui pra vocês hoje como uma dica exclusiva, ninguém tem essa dica ainda na internet Uma coisa que eu descobri de como deixar o Internet Explorer 9 em português Pra quem tá em inglês, o que é preciso ter pra deixar ele em português É necessário ter Windows 7, o Windows Update e o Internet Explorer 9 em inglês No meu não vai ter jeito de eu deixar ele em português de novo, porque ele já tá, ele era em inglês até ontem Tá vendo, ó, português, ele tá em português agora, a gente tava em inglês, uma dica exclusiva, ninguém tem na internet Se vocês verem outra igual essa, eles tão copiando Então vamos lá, primeiro que vocês vão ter que, vai tá em inglês, né, se deixar ele fechadinho Você vem aqui, ó, negócio de pesquisar aqui, você coloca o Windows Update Aí você abre isso daqui Aí você clica em opções disponíveis Aí aqui, ó, vai tá... Não instala Aqui vai tá... Vai tá uma coisa que vai tá escrito assim, ó Aqui, ó Pacote de idiomas do Windows Internet Explorer 9 para Windows 7 para sistemas com base Vezes 64 ou vai tá vezes 32 Vai tá escrito assim O meu não tá lá, porque eu já atualizei aqui, ó As atualizações foram instaladas ontem, às 9h31 da noite Tá até aqui, ó Tava aqui, só que eu instalei e coloquei aqui O que que você faz pra instalar ela? Você vem aqui, ó Você seleciona uma Não vou selecionar não E você dá OK Aí vai dar aqui um negócio que vai tá amarelo que eu preciso instalar Aí você clica em instalar a atualização Ele vai instalar Depois só você reiniciar o computador E abre o seu Internet Explorer pra você ver Que magnífico Ele vai tá em português Isso é garantia, pessoal Eu fiz isso com o meu ontem Tá até aqui, ó Não tô nem acreditando As atualizações foram instaladas ontem, às 9h31 da noite Esbira o histórico aqui, ó Pacote de idiomas do Windows Internet Explorer 9 Então eu mostro aqui pra vocês Vai tá em português Aí, ó Tá em português Tudo certinho aqui, ó Tudo em português Tudo em português Vou até pesquisar um negócio aqui, ó Os menus dele tá em português Aqui, ó Tipo assim, uma palavra Aqui, ó Abriu tudo em português Antes que isso fosse em inglês, ó Tudo em português Tá Não tem mais inglês nesse Não baixa o Internet em português Porque é vírus, é pirata Baixa no site da Microsoft Tem que baixar no site da Microsoft Ele vai vir Ele vai vir em inglês Aí, o que você faz? Não existe tradução, não existe Aqui, ó Nada mais Só vir aqui Baixar a versão final Pronto Aí, depois Quem tem esse Windows Update aqui, ó Windows Update É só clicar aqui, ó Opções Atualizações opcionais estão disponíveis Aí, você vai clicar Aí, você clica ali, ó Dá um OK aqui, ó Pra instalar Acabou Aí, no outro dia vai tá aqui, ó As atualizações que foram instaladas Fui mesmo, galera? Até a próxima Lembrando que esse vídeo é exclusivo Ninguém tem Quem tiver vai ser copiada Pode copiar Fica à vontade Só que eu descobri esse vídeo Até a próxima, galera Valeu